Olá pessoal de casa, da escola, eu da Youtube, aqui quem fala o carizão 2007 e desta viagem. Estamos aqui para mais um vídeo e estas duas carrinhas não estavam aqui antes de eu chegar. Já podem reparar, não é? Mas eu tenho de ser, Zé, eu não posso fazer um vídeo sem o novo militar, não dá, não dá. E qual foi o nome que eu pus este militar? Super militar, corre daqui, sai daqui. Ah, boa! Boa! Meu, agora eu até gostei destas carrinhas, meu, parece a ser fixe. Só se vocês algum dia quiserem que eu vos diga como é que se faz para ter uma máscara e um chapéu ao mesmo tempo, eu ensino-vos. E vocês sabem, eu criei muito mais do que eu. Eu criei este. Eu criei este. Este aqui tem de ter aqui um acessório que é paraquedas. Está desligado, não sei porquê, mas não interessa. Tem este aqui, que é novo. E tem este. Ah, também, eu não vos tinha mostrado este aqui também. Também é novo, também é novo. E tem este aqui. Mas o que eu vou usar hoje é o super militar. Não, não usa esta carrinha. Eu gostei dela. Eu achei até que é fixe. Não parece azeitona. Está na minha frente. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Para não terminar como um zombi. Eu tenho que fazer o sacrifício. Eu tenho que fazer o sacrifício. Pronto, ela não vai voltar mais como um zombi. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora na carrinha, vamos embora na carrinha. Super carros estão ali, super carros. Eu vou deixar eles todos para trás, para andar na carrinha do mestre. Oh, oh, oh. Sim, crefa, sim, crefa, sim, crefa. Olá, você sabe onde é que fica? Você está a fugir de mim? Não fuja de mim! Não fuja de mim! Não fuja de mim! Pronto. É porque eu não gosto quando as pessoas fazem de mim. Vamos continuar aqui. Vamos lá no espaço. É uma coisa, porque eu não podia continuar a andar. Venha, venha, venha ao meio. Venha, venha ao meio. Venha ao meio. Você é super militar, Zanzoki. E até como eu sou um Super Militar, olha que vai acabar. Pronto, adeus. Agora vai estar fechado durante um bom tempo. Por aqui. Oh, oh! Cuidados! Cuidados! Ahhhh! 10 O! Uuu! Au! Vamos continuar a andar. Como é que eu tenho que estar em muito bom estado? 3 estrelas, eu não fiz nada. Vamos ser os turmas. Muito obrigado. E agora eu estava a aprender isso. Alô amigas. Você é uma coisa terrorista? Ok. Ah, o filho da mãe não acertou. Não há problema, nós corremos. Continuamos a correr. Continuamos a correr. Eu não sei que agora tenhamos mais condições para andar. Vamos... Passamos o carro... Tem muito silencio das mãos. A brincadeira. A brincadeira. A brincadeira. Cadê-me, cadê-me. Cadê-me, cadê-me. Cadê-me, cadê-me. Uh, agora estamos bem. Não, mas agora nós estamos, tipo, sei lá o que é que nós estamos, né? Nós temos de correr. Isso é o que nós temos de fazer agora. Por enquanto é só correr. Corre, corre e não levar tiros. Não. O importante é não levar tiros. Isso é a verdadeira eficácia Não levá-lo aqui Vou procurar a vida Algum concurso erratico Pulamos aqui a cerca E continuamos a correr Esse é o tutorial que eu me refugi Deles Eles já não quer que salte Por isso E deles Agora nós pegamos na mais forte delas E continuamos a correr Continuando sem parar E agora O meu momento Nós vamos pedir um carro Ah Mas às vezes as pessoas Nós não pegamos o coração das pessoas Então nós temos de Abordar uma Temos de fazer Ah Esqueçam É isso Ok Eu não te esperei Não te esperei contra o meu próprio carro Não te esperei Não te esperei Não te esperei Bora Bora Arranca 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 Eu vou Vou OU Eu vou Vou Com certeza OU Gosto de E 3 segundos já estou assim Temos de alcançar a velocidade máxima 120, 140 pelo menos 140, 140 140 130 Eu sei que você consegue 140 Eu sei que você consegue 140 Vai, vai, vai 140 É isso eu acho que precisa achar Vou dar 4 Ok, ok FURR Ok Estamos mal Estamos muito mal Não Não Eu não vou ficar este tempo toda a espera para subir lá em cima Para subir até a água Então Vamos a maneira mesmo Relaxa Se nós roubarmos um barco Até podemos Há uma distância que podemos conseguirmos roubar o barco Ah Ah Ok Vai Pum 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 Vou descer toda a gente para o lado Não, não despares, não despares, não despares Ou seja, a palavra não vai dar Mas é a pistola linda Olha se tem na cara lá já morreu Eu vou buscar a pistola em uma adição Agora corre, agora corre, agora corre Agora corre, agora corre Fazer o que? Não sei ainda Mas o que era mais importante? Não, o que era mais importante é estar vivo Vai dando cruz Vai dando cruz Vai dando cruz Vai dando cruz Vai dar 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 cruz Isso pode acabar Agora Agora Dar경u Comparar Eu não tenho nada. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu não vou dar uma vida. Eu não vou dar uma vinha. O que você vai dar uma vinha? Aê. 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 O que é isso, Patcom? Eu comprovar a minha teoria, isto pode Eu vou botar uma arma para os policiais E disparar bem ao lado deles Oh, reage, reage Reage Que susto Que susto Que susto Eu sou Johnny on the spot Eu vou botar um carro Um carro muito caro E vendedor para aqui não vai dar um carro de dinheiro Eu não estou tirando um carro de dinheiro Claro que eu vendedor um carro de dinheiro Um carro de dinheiro O carro está Oh, vendedor Moleque, moleque Vou botar um moleque 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 Entra, 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 entra Entra, entra, entra Ah, ah Ok, eu tenho tudo que ter as fontes para mim Para eu estar fracos e fogo Vai, agora corre, agora corre Agora corre, agora corre Ok, viramos Ok, viramos Vamos aqui, vamos com tudo a velocidade Com tudo, com tudo, com tudo Com... Estou vivo Estou vivo What? Ok, ok Ok, ok Cool Fiz Fiz Cool Fiz Cool Fiz Cool Arranca, arranca, arranca Arranca, arranca Ah, Zezok E... Meu, estou dizendo Zezok E porque o Gabriel acha que o Rico fazia os níveis de Zezok Ah, diz Zezok Então... Agora estou com isto na mente Não é que eu quero imitar o Rico, por favor Quero imitar o Gabriel É diferente Zezok Opa A Ufa Reis Opa Cura Beto E Eu só tenho um servidor Olha aqui O que? O que é que tu disse? Estás mover a minha alma? A bola de mal E olha! Você está morrendo Eu vou mais um quadro independent Eu vou gostar de ver o que eu tinha visto Eu vou gostar que o que eu tinha visto Eu vou gostar de ver o que eu tinha visto Eu vou gostar de ver Ah! Ah! F*** de s***! F*** Mary! Get in it! Ah! 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 O meu carro foi destruído! O meu carro está bem! Vou dizer que está bem! Fui apreendido Uuuu Mas até lá vamos tentar umas belas curvas Ou então eu posso simplesmente Fazer o cortamento Ou então eu posso simplesmente tentar Fazer o cortamento Mas sem ter 100% de certeza de conseguir E conseguir não é verdade Mas tem que ser mal E é mal É mal Não ganhou Não ganhou Não ganhou Tudo que eu menos queria que acontecesse, aconteceu. Ah, eu sou... eu sou de vence. Eu sou de vence. Ah, eu sou de vence. Ah, eu sou de vence. Vocês não levam o do que qualquer coisa de mim? Vocês não levam. É uma coisa inimaginável. Vai, vai, vai. Fiquem bem, até a próxima. Obrigado. Agora viramos aqui. Agora viramos aqui no parque de estacionamentos. Vamos mais a baixo. Vamos mais a baixo. Oh, Zé. Oh, Zé. Oh, Zé. Oh, Zé. Oh, Zé, Zóki. Ah, nem dá para colocar aqui, Zé. Estou no posto. 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 Oh, Zé. Oh, Zé. Oh, Zé. Vamos lá. Não estou dizendo nada porque não tenho nada para dizer. Só não estou dizendo nada. Onde está a frente? Onde está a frente? Foi raro. Não estou dizendo nada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer um jogo de pitar agora. Vamos lá. Estou ok? Estou ok? Estou ok? Estou tão te macho porque hoje estou de mau humor. Se tivesse de mau humor, se calar eu até te matava. Eu quero a pintar de... Estou muito feliz. Estou muito feliz. O que é que vamos aqui fazer? Mas agora... Vamos separar aqui a avenida Avenida dos Ossouros Sim, é mesmo isso Ninguém passa, ninguém passa por aqui Ninguém passa por aqui Acho que posso ir ao carro Eu também vou levar ele Não vou Agora vamos brincar Vamos brincar? Vamos brincar? Vamos brincar? Foi destruído Que cazinha Olha eu E olha essa Não, eu estou comido Eu que estou comido Ok. Eu que estou comido Num가�amos algumas pelas Algunas idiotas A legalestação Eu me que estou com cuidado O que é isso? É que vira uma avenida das tuzões Uuuu, não é que eu vou me assentar isso em tanto Ah! 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 Mas como que o vídeo vai terminar? Porque eu não tenho muita coisa para fazer Para gravar Estou sozinha e não vai ver muito vídeos E que leva muitos vídeos para mim Mas por enquanto O corpo não vale nada Como é que ela é lá? É lá aqui Não, 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 não Eu vou ficar com o chefe Eu vou ficar com o chefe Outro 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 Não, é o último erro! Não, é o último erro! Ah, se não vemos por trás! É só um colo, mas eu gosto de levar por trás! Por trás! Então foi isso, malta! Espero que vocês tenham gostado e até à próxima!